Minha nossa, você corre muito, meu Deus do céu! Ah, você não acredita que eu vou ganhar uns centavos pra passear com esse cachorro, que falta me levar pra longe. Mas o que vocês estão fazendo, hein? Alguém pode me ajudar com esse cachorro? Eu não, você aceitou o trabalho, você que se vire. Ah, vovó, vai lá! Não, não quero pegar... Vai nesse cachorro de empurras! A dona Ana pediu pra eu ficar com ele até meio dia, vovó, só faltam uns minutos. Quais que ela vai te pagar? Ela disse que ia me pagar 35 reais. Nossa, vou começar a passear com o cachorro. Então, né? Que isso, menino? Ó, eu vou levar ele lá pra dentro de casa e vou deixar ele... Não, 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 pra dentro não! Vai vender com as patas sujas, vai sujar o seu! Ei, não passa, vovó, qual o problema? Deixa eu colocar ela no seu quarto pra eu viver aqui fora. Não, pera aí, no meu quarto não, coloque o seu! Você vai sujar o cachorro! Vovó, esses cachorros são chiques, tá? Não pode jogar poeira nele, não. Tá, coloca no seu quarto, no meu não, se ele mijar alguma coisa... Você vai limpar, já que tá com a vassoura! Ei, não, pera aí! Tô brincando, tô brincando, vovó! Desculpa, 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 eu vou colocar lá no meu quarto. Vem, doguinho! Vamos, eu vou colocar você lá no meu quarto, pra você descansar um pouquinho. Será que não é melhor no banheiro? É, né? Porque se ele fizer xixi, fica mais fácil de limpar. Ó, cachorrinho, eu vou te deixar aqui e aí eu vou pegar sua comida e já volto. Não vai fazer bagunça, hein? Pronto, agora sim, não é possível que a vovó vai reclamar que eu coloquei... Ó, Pedrinho, não vai no banheiro que o cachorrinho tá lá, tá bom? Não vai abrir a porta e se ele fugir, você vai ver. Eu vou pegar os R$55,00 da sua mesada. Tá, agora eu vou aproveitar que eu tenho o tempo livre e vou jogar com a galera. Será que tem alguém online? Oxi, não tem ninguém pra jogar. Eu, hein? Ei, não inventa isso! Nada de pular na cama. Sai daí! Eu arrumei a cama inteira! Para! Cadê a vovó, hein? Vovó! Vovó, vem aqui! Eu tô aqui fora, tô terminando de varrer, o que foi? Ó, porque você não segura o Pedrinho aqui fora, vovó? Ele tá bagunçando o meu quarto inteiro. Ei, eu tô ocupada, limpando o jardim aqui. Eu vou trocar ele com o cachorro lá no banheiro pra ele parar de fazer bagunça. Eu, hein? Depois você fala que eu não arrumo o meu quarto. O quê? Isso é tentador, vamos deixar ele lá dentro. Ai, vovó, pelo amor de Deus, eu tava só brincando. Ó, eu coloquei o cachorrinho lá no banheiro e aí quando for na hora de entregar ele, eu vou pegar, tá? Pelo menos vai mais fácil de lavar, você não acha? Eu acho, mas se o banheiro ficar cheio de pelo, você é que limpa, tá? Ai, credo. Olha só, hoje tem consulta com aquele médico lá, você lembra? Ele falou que vai fazer o Pedrinho falar. Fazer o Pedrinho falar? Ele disse que consegue, eu não acredito. Eu duvido, a gente não conseguiu fazer ele falar até agora. Ele falou que se o menino não disser uma palavra, a gente não paga a consulta. Olha só, vejamos que bom então. E que horas que a consulta, vovó, já são três da tarde? Ah, daqui a uma hora mais ou menos, a gente precisa se arrumar e já ir saindo, vamos lá. Eu já tô pronta. Nossa, será que o Pedrinho falar ele vai encher muito o meu saco? Ah não, ele vai começar a pedir as coisas. Sim, pensa bem, vovó, é melhor deixar do jeito que tá, ele só redunda. Ah não, já deu na hora já, a mãe dele pediu pra eu ir lá olhar. Ah, então tá bom. Enquanto vocês se arrumam, eu vou ficar assistindo um pouco de TV, quando for sair, me chama, tá? Tá bom, eu vou preparar ele aqui. Eu estou abaixo na... Ei, neném, para de pular na cama. A Lívia arrumou essa cama hoje de cedo. Olha, vem cá, vovó quer testar um negócio com você. Fica aqui, vai. Pronto, faz o seguinte, ó. É, deixa eu ver o que eu vou fazer com esse menino. Antes da vovó gastar um tirão com essa consulta, vamos tentar mais uma vez, tá bom, neném? Ó, fala bola, entendeu? Bola, não, não é pra dançar, não, neném, é pra falar. Fala de novo, ó, bola. Vai, rapidinho, só um pouquinho, vai. Eu já vi que não vai dar em nada. Ô, menino, difícil. É o jeito de sentir pra consulta. Vambora, vou te arrumar. Ai, que demora. Tô 15 minutos aqui nesse carro, já tô ficando com calor. Vamos, gente! Nossa, eu tô indo. Meu Deus, como você é impaciente. Nem o médico tá pedindo pra gente ir logo. Ah, mas o compromisso não é meu, é de vocês, né? Vai, neném, entra aí. Eu só tô acompanhando, por isso que eu tô com pressa. Ah, nossa, tô sem internet. Não é que coisa. É hoje que o Pedrinho vai falar, eu tenho certeza. É, eu também espero que sim. A gente já tentou tantas coisas. Nossa, já perdi a conta de quantas coisas a gente tentou. Pronto, já estamos chegando. Agora eu quero que todo mundo fique comportado, hein? Tudo bem, tô com o meu celular, não vou mexer com ninguém. Não se preocupa. Ai, Pedrinho, dá pra parar de andar pra um lado e pro outro? Tá me deixando nervosa. O neném é ansioso, ele não consegue ficar parado, não. Ô, ali não é, doutor? Doutor, tudo bom? Olá, dona Julieta. Nossa, seus netos estão enormes. Ai, doutor, nem acredite que o senhor voltou aqui pra cidade. Eu esperei tanto, tenho certeza que o senhor vai ser o melhor médico pro Pedrinho. Olha só, até ele tá animado. Então, esse é o famoso Pedrinho. Você que é o rapazinho que a vovó sempre posta nas redes sociais. Vamos pra minha sala, pessoal. Podem me acompanhar. Eu preciso ir, vovó. Ah, pode ir se quiser, senão você pode ficar sentada aí. Tá, tá tudo bem, vou ficar um pouquinho aqui. Então, dona Julieta, como que tá a fala do Pedrinho? Doutor, ele ainda não faz uma paria. O máximo que ele faz os remidos. É, rapazinho. Já tá na hora de você falar as suas primeiras palavras, hein? Ih, doutor, qual seria o tratamento? Tem técnicas pra isso? Bom, primeiro eu vou fazer uns testes. Aí eu vou decidir qual é o tratamento correto. Preciso que vocês me acompanhem, tá? Agora eu vou dar uma olhada direitinho na boca dele pra ver se não tem nada atrapalhando, sabe? Se as coisas estão certas com os dentes, coisas do tipo. Bom, lá em casa ele come tudo direitinho. Ele sempre escova os dentes, tá tudo limpinho. Tudo bem, então. Agora eu preciso que a senhora espere lá fora, tá bem? Eu vou começar os testes com ele e logo, logo eu te chamo. Tudo ótimo, então, doutor Pedrinho. Ah, vovó vai tá aqui, tá? Qualquer coisa você grita. Vamos lá, Pedrinho. Vamos ver como está a sua escovação. Vovó! Oi, ei. Tá fazendo o quê? Eu deixei o Pedrinho com o médico lá. Ele disse que tá olhando os dentes dele. Os dentes? O que tem a ver? Eu não sei. Ele deve entender das coisas, porque a gente escova o dente do Pedrinho tão direitinho, né? Nem muito doce ele come. O dente influenciava na fala, mas... Então tá, né? Eu também não. Tô até curioso pra saber o que ele vai dizer, né? Ah, então vamos ficar sentado aqui perto. Qualquer coisa ele chama, vovó. Olha só, Pedrinho. Você vai olhar pro tio e vai dizer as coisas que o tio tem na mão. O que é isso daqui? Tudo bem, tudo bem. Isso daqui. Não? Nada? Tudo bem. E agora esse? Olha só, o que eu pegar, você tem que tentar falar, tá bem? São coisas que você gosta. Olha só isso daqui. Isso, isso. Você gosta disso aqui, não é? Como que é o nome? Isso, isso. Continua. Isso, muito bem. Agora vamos voltar. Isso daqui, o que é? Fala o nome. O... Beleza. Vamos voltar então. Isso. Isso, isso, Pedrinho. Só mais um pouco. Perão? Isso, muito bem. Ótimo, já entendemos que você consegue falar coisas que você gosta muito. Ah, o que será que tá acontecendo lá dentro, hein, vovó? Tô curiosa. Eu não sei, eu tô tentando ouvir, mas a sala tem uma cortina gigante e grossa no meio. Hoje eu tô ouvindo um som de violão. Hoje eles tão cantando? Parece que sim, mas eu só tô ouvindo o violão tocar. Eu também, mas eu disse que não ia entrar, né? Isso, isso, muito bem. Isso, mais alto. Muito bem, Pedrinho, muito bem. Balões. Ah, eu tô ouvindo alguma coisa. Eu vou entrar. Vovó. Balões. Meu Deus, eu ouvi. Eu ouvi. O pedrinho tá falando. Nossa Senhora, doutor, seu gênio. Balões. Neném. É isso que você está vendo, Dona Julieta. Ele falou a primeira palavra dele. Eu percebi que ele presta bem mais atenção nas coisas que ele gosta muito, tipo balões. Balões. Nossa Senhora, eu não tô acreditando. Doutor, muito obrigado, seu anjo. Ah, fofó. Nossa Senhora, meu Deus, ele falou, por favor, não acredito. Bom, agora eu recomendo a senhora que traga ele pras terapias toda semana, tá? Eu acredito que a gente vai progredir bastante e no mínimo um mês. Ah, eu já tô ouvindo tudo. Meu netinho vai ser um Einstein, um belo cantor, um artista e vai dominar o mundo. Calma, Dona Julieta. Mas tudo bem, tudo bem. Só não se esqueça de passar lá na frente e pagar a conta, tá? Balões. O senhor fez, foi um milagre. Eu vou passar o Pix agora. Balões, balões, balões. Obrigada, Doutor, obrigada. Tchau, tchau. Netinha, pega o Neném, pega. Eu vou tomando esse áudio pra família toda. Família, o Pedinho está falando. O Pedinho está falando. A primeira palavra dele foi balões. Fala aqui, Neném, fala aqui, Neném. Balões. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Eu ouvi isso mesmo. Netinha, você ouviu? Ele está falando balões. Ele falou balões. Inacreditável. Balões. Olha só, essa é a primeira palavra dele. O doutor falou que ele presta mais atenção nas coisas que ele gosta muito. É, papo. Ué, e você não vai me chamar não? Então você não gosta de mim? Fala, Neném, fala, Neném. Balões. Ah, ele não está falando não. Peste, ele não gosta de mim. É claro que ele gosta, não falou um bichinho de peste. Ele acabou de falar. O que você não falou, Neném? Ó, fala assim. Lili. Talvez você ficar repetindo e descer. É, vai, eu acho. É, não adianta não, vovó. Ele não quer saber de mim. É, ele vai progredir. Eu acho que pra uma sessão, ele até melhorou bastante, né? Sobe os dois reais que eu te deixo de manhã, hein? Ei, desde Neném. Agora vamos pra casa. Eu quero contar novidade pra família inteira. Eu acho que eu vou fazer um jantar especial essa semana. Hum, é uma boa ideia, hein? Ah, a gente podia comer lasanha. Ah, verdade. Faz tempo que a gente não come lasanha. Faz tempo que a gente não come lasanha. Faz tempo que a gente não come lasanha. Falões, falões, falões. Nossa, Lili, continua falhando, meu Deus. Nossa, Lili, falando isso o caminho inteiro. Ai, tô cansada já. Não vai mudar a palavra, Pedrinho? Ó, vamos falar assim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tá. Isso aqui, verdinho, é uma planta. Fala, planta. Falões. Será que ele já falha palavras difíceis assim? Eu acho que a gente tem que ajudar ele, vovó, a ficar incentivando. Verdade. Hum, deixa eu ver. Já sei. Pedrinho, olha só isso aqui. É uma flor. Vem. Fala flor, Neném. Flor, 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 flor. Falões. Ih, eu acho que ele já vai falar isso por um bom tempo. Ih, eu acho que ele ficou preso nos balões. Já sei. Vovó, como que o médico ensinou mesmo? É com música. Eu vou pegar o violão. Tá, pode ir lá. Prontinho. Cheguei com o violão. Vamos lá, família. Vamos todos aprender a falar as palavrinhas, hein? Pode começar. Tá. Vamos ver. Essa aqui é a mesa. Mesa, mesa, mesa. Mesa, mesa, mesa. Vai, Neném. Vai, Neném. Mesa, mesa, mesa. 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 Mesa, mesa. Isso, tá funcionando. Olha só, tá funcionando. Funciona a música com ele. Vamos lá. Aqui é a flor. Flor, 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 flor. Flor, flor. Olha só, Neném. Canta teu nome agora, vai. Tá, tá, vamos lá. Lili, li, 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 li. Lili, li, li. Eu sou a Lili. Falões. Ai, credo, não vou mais cantar. Tá, tá. Tenta de novo, vai. Daqui a pouco você decidiu. Eu acho que ele não gosta do meu nome. Será? Vamos ver. Cadeira. É, Pedrinho, cadeira. Cadeira, cadeira. Cadeira, cadeira. Vai, Neném. Cadeira. Cadeira. Nossa, como é que tá evoluindo. Não, legal. Nossa, eu tô tão feliz com o dia de hoje, eu ainda não tô acreditando. Eu também. Apesar de que eu queria muito que ele falasse meu nome, vovó. Por que será que ele não fala? Eu sei. Pior que eu não faço ideia. Quando a gente for pra outra consulta com o médico, a gente pergunta. Ai, vocês querem comer alguma coisa? Esse churrasquinho já tá pronto, hein? Eu quero, eu quero. Eu tô com um monte de fome. Olha só, tem um salmãozinho aqui. Hum, tá muito bom. Ô, eu quero um pão desse. Ô, Pedrinho, vem comer, ó. Tá pronto, espetinho. Hum, tá muito bom. Será que ele conseguiria falar, hein? Ó, Neném, tenta falar. Espetinho. Espetinho, você consegue falar? Será que tem que ser tudo com música, meu Deus? Eu tô achando que sim. A gente ativou o botão do menino e já funciona com música. Tá, tudo bem. Espetinho. Espetinho. Espetinho de carne. Espetinho de salmão. Espetinho. Vai, Neném. Espetinho. 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 Nossa senhora, a gente programou, menina. Agora sai tudo. É, verdade. Agora fala, Lili. Peróis, peróis, peróis. É, Neninha. Ferrou pra você, tá? Ih, já vi que sim. Melhor ir comer mesmo. Desistir disso. E um dia ele fala, né? É, um dia ele fala. Ui, nossa, tá frio já à noite. Nossa, acho que eu vou já dormir, vovô. Eu também, eu tô caçado. De hoje foi cheio. Vamos pra cama, gente? Ó, vamos terminar aí os espetinhos? Escovar o dente, Pedrinho? Vambora, vovó. Nem tomou banho direito ainda. Pode ir, vovó. Eu cuido dele, tá bom? Pois tá bom. A gente se vê lá no quarto. Tá, tá bom. Vamos, vamos, vamos. Vem, que eu vou fechar. Fechar aqui. Vamos fechar ali, porque a vovó já foi dormir, tá? Hoje eu que vou colocar você na cama. Vamos fechar aqui também. Vamos subir, Pedrinho, vem. Olha só. Você pode falar meu nome, não tem problema nenhum, entendeu? É só você falar li, 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 li. Tenta falar. Peraí, vamos sentar só mais uma vez. Um li, 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 li. Falões. Ai, não tem jeito, né? Vem, vamos escovar os dentes. Ó, vou te ensinar a falar escova de dente, tá? Escova de dente. Escova de dente. Escova. Escova dos dentes. Isso, escova tudo direitinho. Escova de dente. Isso. Vamos pro seu quarto. Vem, vamos dormir que tá na hora, né? O dia de hoje foi bem cansativo. Vamo. Vem pra cama. Olha só. Hoje você foi muito bem, hein, Pedrinho? Parabéns. Mas você podia pelo menos sentar e falar meu nome amanhã, tá? Já que hoje você não quis falar, não tem problema. Uma boa noite, viu? Um beijinho da sua prima e dorme bem. Eu já vou indo lá pro meu quarto. Quê? O quê? Não, não acredito. Fala de novo, fala de novo. Vovó! Vovó, vem aqui rápido. Ele falou, ele falou. Meu Deus, ele falou. Ele falou. Ele falou o meu nome. Sério? Fala de novo, Pedrinho. Ele disse, falou de onde ela? Ih. Olha só, gentinha. Nossa, que boa noite, maravilhoso. Que lindo. Obrigada, Pedrinho. Agora sim, hein. Tem que falar meu nome. Nossa, finalmente. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir, Nenê. Ele já escovou o dente. Está tudo certinho, tá bom? Agora eu vou dormir. Tá ótimo. Pode ir pra cama, Nenê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, que legal. Boa noite, Pedrinho. Boa noite, vovó. Boa noite. Vai dormir agora, hein. Boa noite. Boa noite, vovó. Boa noite. Pode dormir agora, tá? Tá, tudo bem. Bom dia, gente. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, vovó. Bom dia. Finalmente acordou. Olha só. Estou com fome. Tem chocolate quente. Você pode pegar aqui na máquina. Ah, eu vou pegar sim, vó. Pedrinho, se quer alguma coisa geladeira, Nenê, eu acho que eu vou pegar um suco. Muito bom, chocolatinho quente, hein. Que horas que a gente vai sair pro nosso acampamento? Calma, a gente vai sair já, já. Vamos tomar café da manhã direitinho. Aí a gente se arruma e sai. Tá, tá bom. Tem que fazer algumas coisas aqui na casa, vovó. Eu vou colocar aquelas roupas que você me pediu na máquina. Coloca. Ô, coloca pra secar junto, porque não vai dar tempo de a gente tirar mesmo. Tá, tudo bem. Não tem problema, não. Pediu? Você quer uma banana, uma fruta, alguma coisa assim? Vamos encher essa máquina de roupa. Prontinho. Mais. Ih, não vai caber tudo de uma vez, né? Pronto. Acho que tá bom, né? Pegar um sabãozinho, colocar aqui. Ih, será que já secou? Tá lavando, vovó? Tudo certo. Ótimo, ótimo. Deixa lá. Quando secar, a gente tira quando chegar. Ah, eu quero preparar alguma coisa pra gente comer. O que você tá fazendo? Eu tô lavando as mãos. Tá, eu acho que eu vou fazer bolinhos. O que você acha? Pode fazer. Vou pegar a vassoura ou o aspirador e passar aqui no chão rapidinho. Pode preparar alguma coisa aí, tá? Não, não tem ingrediente, a gente esqueceu de fazer compras. Ai, não. Tem que pegar comida que tem pronto mesmo. Nossa. Hum, que coisa. Tem pouquinho a coisa, ó. Tem peixe, tem leite. Ih, eu acho que os vizinhos viajaram. Eles não estão aqui hoje. Mas nem adianta a gente fazer muita compra, porque a gente também vai viajar, né? Então vai ficar um monte de coisa estragando em casa. Verdade. Principalmente fruta e verdura. Isso. Oh, meu Deus. Se o pessoal não tivesse viajado, eu tinha levado as coisas pra lá. Ó, e eu acho que a gente já devia sair e comer no caminho, viu? Então vamos embora. Vamos se arrumar, vamos se arrumar um banho, se vestir, pegar o carro e sair. Vamos embora. Eu já tô pronta. Eu vou assim mesmo. Vinícius, você vai assim mesmo? Quer um banho, alguma coisa? Vou ver se tá tudo pronto aqui no carro. Deixa eu ver aqui dentro. Certo. O balcão, sofazinho, as camas. Tudo limpo, maravilhoso. Eu acho que tá tudo certo, hein, vovó? Ó, eu acho que já dá pra gente ir. Pois tá ótimo, então. Vou pegar o neném e a gente já vai pro carro. Você quer esperar alguém? Vai, neném. Vai fechando as portas da casa, tá? Vamos entrar aqui. Pronto. A gente já colocou todas as malas aqui no baú, né? Já. Então vem que a gente preparou isso cedo. E a gente vai sair cedinho de casa, então a gente vai chegar lá muito cedo, vovó. Vamos embora. Onde que eu vou? Onde que a gente vai, Pedrinho? Onde que você quer ir? Ó, escolha os lugares. Vocês podem ir deitados, vocês podem ir na frente. Basta dar pra ir ou na frente. Tá, eu acho que eu vou aqui dentro mesmo. Pedrinho, vem comigo. Aqui é bem legal, ó. Eu quero sentar. Pula? Pronto. Você tá num bom lugar aí? Pronto. Tudo certo? Todo mundo preso? Todo mundo preso, vovó. A Pedrinho tá na cadeirinha e a gente já pode... Ai, eu trouxe o meu café aqui junto comigo, ó. Ótimo. Eu já vou sair. Cuidado pra não perder a xícara. Essa xícara é cara. Tudo bem, tudo bem. Tá tudo certo. Não se preocupa, vovó. Vambora. Vambora, ó. Cuidado. Você sabe o caminho do acampamento? Não. Tem que olhar o GPS. Pra onde que é? Ah, vai pra direita e segue reto, vovó. É lá no final das montanhas do outro lado da cidade. Tá bom, então. Eu vou entrar lá. Vamos lá. Vamos cantar umas musiquinhas de acampamento, gente? Vamos? A gente sabe alguma? A roda do ônibus. Roda, roda. Tira, tira. É roda. Roda, roda. Roda, roda. Canta, Pedrinho. A roda do ônibus. Roda, roda. Pela cidade. Ah, deixa eu ver. Quem foi que comeu o biscoito do gato? Ficava aqui. A vovó que comeu o biscoito do gato. Quem? Eu. Foi você? Não. Tá, foi o Pedrinho. Foi. O Pedrinho comeu o biscoito do gato. Eu? É, foi você. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira, tá barata? Ela tem a pegação. Vou fazer a maçã direto. Ah, não. Pera aí. Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tô dando regra. É pro outro lado. Outro lado da rua. Pera, eu tô indo devagar. Tem que ir devagar. Esse negócio é grande. Olha, agora eu escolho uma música. Tá bom. Ah, tirei o pau no gatoto. Mas o gatoto não morreu. Rê, rê, rê. Ô, gente, vocês não tão com fome, não, hein? Eu tô. Tomeçou aquele chocolate quente. Deu o sanduíche aí, não? Não, não tem nada pronto aqui. Tem que parar em algum lugar pra lanchar. Vamos saber que vai demorar tanto. É, é longe, né? Vamos parar no mercadinho, então. Ô, netinha, você lembrou de trocar a falda do pedinho? Sim, lembrei. Ótimo, ótimo. Então ele vai ficar cheiroso. Eu acho que eu pedei todas as minhas roupas. Ah, eu quero comprar uns chocolatinhos lá no supermercado. Eu sabia que você ia pedir pra comprar doce. Cadê o doce que você comprou semana passada, hein? Ah, vovó, ia acampar sem nenhum docinho, não dá, né? Ah, meu Deus. Pera aí. Meu Deus. Tanto dia pra chover. Vai chover logo hoje que a gente vai acampar. Ai, meu Deus do céu. Ó, netinha, desce correndo que eu vou pegar o neném, tá? Tá, tá, tá bom. Ui, ui. Nossa, tanta chuva. Mas a gente olhou na previsão e ia ser um sol. Vem, gente, vamos. Nunca acredite na previsão do tempo. Eles podem mentir. É verdade. Deu tudo errado. Ui, por que a porta não abre? Por aqui, netinha. Abriu. Ai, meu Deus. Abri. Meu Deus do céu. Pera aí, eu vou por aqui. Tá bugada. Eu falei? Ai, fala sério. Será que é por causa da chuva? Talvez. Às vezes eu já fiz essas coisas. O que foi? Eu tô do lado de fora da porta. Ela não quer abrir pra mim. É, ó, deve ser aquele sensor que tá com problema. Não é engraçado. Lá fora tá frio. Ai, deixa eu pegar o carrinho. Ó, cuidado pra não deixar os pés melados. Melar, coisa que dê. Não dá pra pegar esse carrinho. Não? Pronto, peguei. Ó, vai trazendo pra cá. Vem pegar uns pacotes de salgadinho. Eu sei que precisa pegar o leite dele. Exatamente. A gente precisa levar também alguma coisa pra fazer lá. A gente tem um fogão no carro, então dá pra levar arroz. Nossa, esse queijo tá estranho. Ó, peguei um pacote de arroz, vovó. Olha se dá pra pegar um queijo desse vermelho. Eu gosto de botar ele no sanduíche. Um queijo. Consegui pegar, vovó. Coloca um pão desse aqui, olha. Vê um bom. Tá. Qual pão? Acho que esse... Ih, eu acho que esse ali de baixo. Papel gênico. Produto de limpeza. Produto de limpeza a gente já colocou na mala, não precisa. Ó, tem refrigerante. Vocês vão querer algum? Eu vou pegar leite, que eu acho que a gente precisa muito. Frango, vovó. Será que a gente vai preparar um frango lá no frango? Ah, não. Qualquer coisa eu peço, alguma coisa assim. E o que a gente vai colocar na churrasqueira? Ah, verdade. Nossa, eu esqueci de comprar carne. Ó, pega o frango então. A gente corta lá e bota passar. Eu peguei carne também, ó. Pra gente colocar lá pra fazer um churrasquinho. Pera aí, tem que caçar os potinhos de sal. Potinho de sal? É, pra gente temperar a carne. Ou essa aí já é temperada? Eu acho que já é temperada. E tem aqui comida de bebê. Vovó, precisa de comida de bebê? Coloca os dois potinhos no carrinho. Vocês vão querer alguma fruta? Dá pra pegar daí, ó. Ah, eu acho que não, vovó. Talvez... Deixa eu ver. Banana. É, é a única coisa que eu vou levar. Você calma, melancia? Não, é grande demais. Ó, vamos passar no caixa. Peguei banana. Peguei laranja. Aqui. Pronto. Tô passando tudo. Ótimo, ótimo. Pega o saco resistente da última vez e furou. Pronto, vamos pro carro? Ah, eu vou com as duas sacolas, eu acho. Ai, não. Tá, mas acho que é só essa aqui, ó. Coube tudo. Ficou meio apertado, mas coube tudo. Como que a gente vai pro carro? Olha, faz o seguinte. Espera com o neném aqui. Eu vou abrir a porta e vocês entram, tá? Tá, tá bom. Então, vai lá. Pronto, corre, vai. Ai, pronto. Meu Deus, Pedrinho, ficou. Vem, vem, vem. Vem, Nini. Pronto, vovó, tudo certo. Podemos partir. Ai, meu Deus. Minha chapinha vai pro beraleu desse jeito. Nossa, ela é só. Até viu. Vambora, vambora. Já deu na sua hora. Não vai dar pra tampar desse jeito, hein. Já tô vendo tudo. Né? Será que eu vou cancelar? Não sei. A gente vai vir continuar lá. Chegamos. Pelo menos a chuva parou. Olha só. Nossa, bem na hora, hein. Nossa, meu Deus. Eu já tava com medo de ficar toda molhada. Ai, que lindo que tá agora. Olha isso. Ficou aqui em cima fresquinho. Nossa, dá pra ouvir. Olha isso, vovó. Tem três cadeirinhas aqui pra gente. Eles colocaram três barracos. São meio pequenas, mas acho que vai caber todo mundo. Eu acho que cabe. Tem um saco de dormir pra todo mundo, olha. Olha. É confortável, hein. Essa aqui é a minha. Ah, tá. A minha pode ser amarela ou a roça do neném. Ah, vai ser a do neném. Aham. Ai, que bonito. Fogueira, olha isso. Dá pra gente fazer alguma coisa de noite aqui. Mas será que tem alguma coisa aqui dentro? Ah, fogo, fogo. Não chega perto. Olha só. Você não pode ficar longe, tá bom? Tem um lago bem ali, é perigoso. Fogo. É bonito, fogo. Muito bonito. Ele é, mas você tem que ficar longe. Viu, neném? Ó, pra gente tem muita brincadeira pra fazer, Pedrinho. Ó, tem muita comida aqui também. Eles deixaram alguma coisa disponível pra comer. Dá uma olhada. Tem refri, tem água. O que é o ice pop? Ah, deve ser aquele sargelado. Não. Vou falar, o ice pop é um picolé. Olha isso. Ah, tá. Olha só. Olha, Pedrinho. Mas não pode comer aí perto do fogo, porque ele vai derreter, claro. Vem pra cá, neném. Ó, senta ali na cadeirinha. O que você quer? Escolhe alguma coisa ali da caixa. Vai lá. Esse refriante é gostoso. Hum, você escolheu sorvete. Vovó, será que a gente vai poder nadar nessa água? Ela parece que tá limpinha. Ela parece que tá. Eu vi no jornal que eles limparam tem pouco tempo. Hum, será que é muito fundo? Não sei. Espero que não. Eu vou pegar as bicicletas, hein? Ó, vocês vão passar a bicicleta? Sim. Você não quer ir com a gente? Não. Eu vou ficar arrumando algumas coisas aqui. Ah, tá bom então. Ah, você podia preparar um churrasquinho pra gente, né? Pois pode deixar. Vocês vão passear. Não vão pra longe. Quando você chegar, vai ter tudo arrumado. Não vamos não, juro. Vem, Pedrinho. Vamos pegar. Vou pegar a sua bicicleta e a gente vai andar um pouquinho. Vovó, a gente pode ir pra qual lado? Ó, vocês podem circular o lado, mas não vão pra longe. Eu sei que tem guardas por aqui que eles olham as crianças também. Tá, vamos, Pedrinho. Vamos. Ó, a gente vai dar uma volta por aqui. Qualquer coisa você grita. Ou então é melhor você ir na minha frente, vai. Estou indo. Uhul! Vem, Pedrinho. Tá, tá, tudo de bicicleta. Olha que lindo isso aqui. Ah, tem outra família ali. Quem será, hein? Será que tem muita gente? Oi, tudo bom? Nossa, essas barracas aqui são bem maiores. A vovó devia ter pegou essas. Que coisa. Muito grande isso aqui, mas eu acho que é mais caro também. Olha que lindo, Pedrinho. Uhul, é bonito. É muito lindo isso. Tá, espera aí que eu vou continuar. Ai, 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 ai. Deixa eu dar a volta. Vem, depois a gente vai pegar as nossas roupas de banho e tomar um banho lá na piscina. Quer dizer, não é bem uma piscina, é um laguinho artificial. Tchau. 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 Vovó, você não sabe o que a gente encontrou. Vem, Pedrinho. O que vocês encontraram? Espera aí, deixa eu trazer o neném, que ele ficou muito longe, a bicicleta dele é muito devagarzinho. Pronto, coloca a bicicleta aqui, ó. A gente encontrou um acampamento maior do que esse. Sério? Uhum, tá ali do outro lado. Nossa, como que eram as barracas de lá? Bom, era bem mais bonito, as barracas eram enormes e tem uma mesa enorme de campo aqui no meio. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Eu acho que era um pacote que a moça falou, só que era, tipo, era mil reais mais caro. Nossa, era muito mais caro mesmo, né? É, não dava pra pagar agora não, mas esse aqui tá ótimo. E aí, a gente vai fazer alguma coisa pra comer ou não? Daqui a pouco vai ficar noite, hein? Vambora. O que a gente coloca aqui, quebabe ou hot dog? Coloca hot dog, tá feito hot dog. Tá, tá bom, vou fazer um hot dog então. Tem que fazer um por vez, hein? Ai, não tem problema, faz primeiro do neném, pelo menos ele já come e fica de barriga cheia. É verdade, a gente andou de bicicleta lá no laguinho, não é, Pedrinho? O que que você achou? Legal. Você gostou, neném? Você fez muito exercício? É, exercício. Ai, que legal, tá falhando tanto, né? Uhum. Nentinha, na sua frente, você deixou o negócio queimar? Eita. Ai, meu Deus. Você dá até um cocôzinho de cachorro. Eu entendi a mesma coisa, olha só. O que isso foi? Não, vovó, mas ficou bom, olha. Ficou bom o negócio que é aqui, mas... Ficou ótimo. Você come qualquer coisa. Hum, deve ficar muito gostoso, hein, né? Tá bom, bom, bom. Deixa eu ver. Hum, tá bom, vovó, neném, vem, tá? Pronto, agora faz um que preste pro neném. Deixa queimar, não. Eu sou expert nesse negócio aqui, ó. É, tô vendo expertise aí. Sou, sim, sou, sou. Você vai querer kebab ou hot dog? Eu vou querer um kebab, eu tô afim de outra coisa. Tá, deixa eu comer meu hot dog em paz, então. Hum, nossa, mas tá muito bom. Não tem do que reclamar, viu? Ó, não dá pra negar que o cheiro tá muito bom. Exatamente, já vai anoitecer, vovó. Eu acho que daqui a pouco eu vou aproveitar e vou colocar logo uma roupa de banho pra aproveitar a água antes de ficar escuro. Ó, pois, vamos aproveitar que é bom que a água não fica tão gelada. Tá, eu vou trocar de roupa, já volto. Vai. Ai, como será que tá a minha roupa aqui dentro, hein? Prontinho, já tô com a minha roupinha de banho. Olha só, valeu a pena dar dinheiro nesses looks novos. Ah, esse livro é de romance, a vovó comprou ontem, é só pra ler aqui. Tá, você vai ficar lendo e a gente vai pra água. Pedrinho, deixa eu ir na frente pra ver se não é muito fundo, tá? Ó, juízo, hein, fica de olho nele. Ele tá de boia. Tá ótimo, então. Deixa eu ver. Nossa, é bem fundo, vai sentar de boia. Seja confiante e vem. Uhul, olha isso. Ai, a água tá bem fresquinha, vovó, você não vem mesmo? Não, não vou, não. Nem trouxe roupa pra banho, não tá afim, não. Ó, Pedrinho, fala assim, ó. Água. Água. Agora fala nadar. Nadar. Vem, 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 vem nadar, vem nadar, neném. Nossa, você tá falando muita coisa, né? Nossa, quando ele bota a cabeça pra fora, toma água de novo. Tartaruga? Não, não tem tartaruga aqui, ó. Esse aqui é uma lagoa. Não tem tartaruga, eu acho, né? Tem tartaruga no mar. Você já ouviu falar de tartaruga marinha? Ó, vamos fazer uma competição até a ponte. Eu vou chegar primeiro. Tá mais tardinho, né? Ele é menor do que eu. Ai, cheguei, cheguei. E agora vamos de pulo, ó. A gente vem daqui até lá, tá bom? O Pedrinho não vai ganhar. Não, a sua prima vai ganhar. Vamos lá? Um, dois, três e... Já! Uh! Pior que ele ganhou mesmo. Hora de ver se não tem nenhum bichinho dentro das barracas. No, você mudou, será que é um mosquito aqui? Vamos lá! 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 Olha só! Tem um iate na prédio! Quem será? Ah! Eu acho que é pra tocar o que quiser! Você quer ir pra qual lado? Pra cá ou pra outro? Vamos pegar esses barquinhos aqui? Vamos embora! Tem barquinho aqui! Vamos lá! Onde? Deixa o carro aqui mesmo! Vamos lá! Não vou correndo não! Porque eu não vou chegar nunca! Entra aí! Vai dirigindo! Ali ó! Tem um jet ski! Nossa! Que negócio grande! Uma favela! Que que é isso? Nossa! Que negócio grande! Nossa! Dá pra ir por aqui! Não! Jet ski não é novidade! Nem vou nele! Precisa alugar? É isso aqui ó! Olha! O barco tá furado! Tem água dentro! Como que isso aqui roda? Como que funciona? Não sei! Isso aí! Não parece aqueles esportes? Ah! Sabe aí! Senta aí! Pronto! Pode ir! Olha só! Tem uma modalidade olímpica que é desse negócio aqui! É? Como que sou? Não sei não! Eu só vim na TV os homens puxando e as mulheres também! Olha! Chegamos hein! Pronto! Vambora! Isso aqui eu não entendi! Ai! Tô deslizando! Eu não entendi ainda onde que é chegada, saída, não sei! Mas eu acho que é aqui ó! Não deve ser! Olha! Ih! Tem um molecula gigante! Eu não sei! Eu acho que é livre! Mas a gente pode tentar competir! O que que você acha? Ih! Então pô! Peraí! A gente precisa definir um ponto de partida! Aqui! Aqui! Só que a gente tem que ficar parado! Oh! Por que que esse negócio é deslizinho? Não é nem de gelo! Aqui vovó! Vê se consegue ficar onde eu tô! Pra gente começar! Pronto! Peraí! Pronto! Pronto! Tá! Mas isso não é um círculo! É um círculo? Eu acho que é um círculo! Tá! Peraí! Então você tá vendo que tem um muro ali pra escalar? Tem que escalar e voltar! Tá! Peraí! Peraí! Mas peraí! A gente vai pra lá? Não! A gente vai pra cá! Pra onde eu tô! Ah! Tá pra frente assim! É! Vamos fazer o círculo completo então! Pode ser? Pode! Pode! A gente para lá no negócio que escapa! A gente para aqui nesse círculo atrás! Então tá bom! Vambora! 3, 2, 1! Já apareceu! Por que que eu tô dando ao contrário? Não! Volta! Volta! Peraí! Peraí! Não! Vai! Não volta não! Eu tô tentando! Não vai não! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Nossa senhora! Uuuuh! Dá pra correr! Desliza muito! Dá pra correr fazendo drift! Ai dá pra correr! Ai! Eu tô andando de lado! Oh! Será que? Olha! Tem mais uma pessoa aqui! Vamos ganhar dela! Eu tô andando igual caranguejo! Socorro! Passei na primeira! Ai eu vou pulando! Passei na segunda! Vambora! Socorro! Não consigo! Gente! Como que sobe aqui? Ah! Não dá não! Olha! E agora ferrou! Ai! 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 Eu acabei caindo! Consegui! Tem que pular! Pronto! Pronto! Passei por cima! Cadê ela gente? Ai meu Deus! Vai atrás de você! Não dá pra escorregar! Tô com medo de cair dentro do mar! Se cair perde! Não! Volta! Volta! Você vai começar a chegar do outro lado! Ai! Não vou passar de mim não! Pronto! Pronto! Ai! Deu! Agora já era! Agora! Sabe aqui ó! Ai! Não pode! Tem que voltar! Pronto! Pera aí! Eu vou por cima! Não pode! Pronto! Ai não! Não pode pegar talho pra frente! Eu não tenho força pra pular não! Vovó! Que? Esquece! Vamos lá! Vem por aqui mesmo! Eu falei pra você que dava certo? Não dá certo! Olha só! Passei só pra se pegar na sua cara! É muito deslizante! Vambora! Vambora! Também não bem! Ai meu Deus! É água? Sei que era água! Olha! Dá pra correr devagarzinho! Será que escorrega também? Não! A gente desliza muito! Vai vovó! Vai vovó! Vai vovó! Uh! Uh! E agora? Vai nadando! Por que eu não consigo mexer? Vai nadando! Tô tentando! Ai meu Deus! Pulando não é mais rápido! Pulando! Pulando! A gente parece as galinhas! Pronto! Pronto! Tem que chegar lá no último! Nossa! Eu vou cair de novo! Sai da frente! Como que sai da frente? Pera ai! Pera ai! Pera ai! Não! Ai meu Deus! Chegue! Você tá preso no buraco! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Me ajuda aqui! Não consigo! Pronto! Vem experimentar! Pula! Vamos pular! Vamos ver que dá isso aqui! Tem que ir pulando! Que senão a gente escorre! Legal! Nossa! Olha! Me convidaram pra casa de alguém aqui! Uh! Eu não gosto de ir nas casas dos outros sem avisar não gente! Uh! Mas a gente foi convidada vovó! É! Então vai ter comida? Não sei né! Uh! Muito legal! Ó! Tem um negócio aqui que eu queria ver! O que? Vem aqui pra beirinha! Vamos! Aqui! Bem aqui! Aqui tá bom! Tô chegando! Tô chegando! Pronto! Cheguei! Ops! Então! É aqui nos itens! Tem uma ferramenta de praia! Que eu queria muito andar nisso! É meu sonho! Eu nunca andei nisso aqui! Ó! Mas é tipo veículo! É vovó! Mas olha isso! Olha! Olha! Que legal! É uma prancha! A jato! Ela funciona! Ela tá rodando! Rodando não! Ela anda! Não precisa de onda! Deixa eu ver se eu acho aqui pra mim também! Pega na mochila! Pega na sua mochila! Tá! Olha isso! Legal! Ó! Nem precisa ser profissional do surfing! Conseguiu? Tô procurando! Vem! Olha! Vamos nós! Vambora! A vovó vai surfar! Será que tem aquelas ondas gigantes? Ah! Não tem né! Ó! Mas gente! Não precisa! É! Não precisa! Gente! Porque tem um motor! Tem um jato aqui! Gente! Eu vou abandonar minha vida de idosa e vou virar surfista profissional! Mas não dá pra voltar no tempo vovó! Como você vai deixar de ser idosa? Ah! Verdade! Ó! Vamos lá na... Como chama? Na margem? Não! Na praia! Na praia mesmo! Será que dá pra andar com isso aqui na areia, gente? Ih! Tem um negócio fundo ali embaixo! Ih! Não dá! Onde? Olha! Derrubaram um carro ali! Olha! Ih! Meu Deus! Oxe! Tem um carro em cima do negócio aqui! Ih! Você viu? Gente! Como que colocaram um carro aqui em cima? Como? Colocaram esse carro aqui? Ó! Tô tentando chegar! Peraí! Será que tem dono esse carro? Gente! Carro desaparecido! Ai! Minha praxa foi embora! Ih! Foi pra debaixo! Oxe! Ai! Que coisa! Ih! Tem gente tentando andar de carro aqui em cima! Sim! Ó! Deve ser alguém muito rico pra fazer uma loucura! É só a gente rica fazer essas loucuras, pessoal! Vovó! Tô te ouvindo, mas não tô te vendo! Eu tô atrás de você! Tá! Eu vou trocar agora e eu vou pegar o caiaque! Você já ouviu de caiaque? Não! Nunca dei de caiaque! Sabe onde que eu vou colocar o caiaque? Pode! Gente! Tem que ir pra fora! Meu Deus! O menino afudeu o carro no chão! Aqui! Pronto! Ó! Olha! Que legal! Você sabe remar? Sabe remar? Sei! Não deve ser difícil, né? Ó! Empurra! 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 Nossa! Muito bom isso aqui! Muito legal! Tem outro negócio? Só assim mesmo! São esses dois! Pronto! Deixa eu colocar aqui! São só esses dois mesmo! Aí tem outras coisinhas de verão que veio! Tipo uma garrafinha de suco de laranja! Olha que bonitinha! Tengo! 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 Que que é isso? Pede carrafinha! Olha! Eu vou chegar lá amanhã! Suquinho de laranja! Cadê ela gente? Tô atrás de você! Você viu o suquinho de laranja que eu peguei? Não! Não vi! É natural? Natural! Se for de suquinho pó eu não quero não! Ó! Tem que ver! Aí você fala se acha que é natural ou não! Nossa! Tá forte o amarelo! Não tô conseguindo remar contra! Olha isso! Pera aí então! Ele tá puxando! Tá puxando! Tô dizendo pro seu lado mas não vai! Não vai! Tem que ir ao contrário assim! Assim vai ó! Olha! Tem mais gente na praia! O negócio tá movimentado! Tá movimentado! O pessoal gostou disso aqui! Tá todo mundo de folga! Não tem ninguém trabalhando hoje! Vamos lá no iate? Vambora! Será que disse a gente entrar lá? Vem! Vem perto de mim! Você tá muito longe! Eu tô tentando! A Maria não disse chegar perto de você! A Maria tá puxando a vovó! Gente! Eu vou parar de ir ao tomar! Vocês me socorrem! Ai nossa! É muito pesado isso aqui hein! Pera aí! É pesado ou é gente que é fraca? Não sei! É muito pesado! Não vai tão rápido! Olha! Afundaram o carro lá! Já afundaram? Que lado? Tá afundado lá embaixo! Lá na frente! Nossa! Ali gente! Olha! Afundaram o carro lá! Nossa! Afundou total! Vai já ficar noite hein! Já fica noite gente aqui na praia! Exatamente! Liga pra creche do Pedrinho! Pra levarem ele pra escola! Pra casa! Deixa eu pegar o telefone! Eles vão pegar o carro e vão deixar o neném lá! Eu aviso contigo! É! Não! Mas manda deixar na casa da mãe dele! A gente não tá em casa! Não vou pra casa agora não hein! Então pronto! Vou pegar o celular aqui! Ó! Deixa eu caia aqui! Ai! Ui! Ui! Fala assim ó! Tô curtindo na praia! Não vou pegar o moleque! Alô! Ainda cresce? Algum que é que é que é um diate né? Olá donodete! Tudo boa senhora! Então! Meu Deus! Vovô! 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 Você tá bem? Você não lava em baixo d'água! Vovô resgatar! Vovô! Meu Deus! Vovô! Você perdeu! Onde é que diria esse troço? Nossa senhora! Meu Deus! O que é? Passageiro! 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 Gente! O calaque explodiu! Só dá pra ser passageiro Não dá pra levar, não? Ai, como que eu vou resgatar a vovó? Cadê você? Eu tô no céu, vovó Aonde? Eu sei, eu tô perto do sol Meu Deus, eu vou até assim Hum, isso que é bom Eu não sei onde eu tô Minha loja senhora, pegue minha neta Ah, que ótimo Alô, da Cresce? Oi, do Nordeste, boa senhora Voltei, vovó Eu já falei que o pessoal da Cresce Tava onde? E cadê você? Eu tô na tua frente, ué Não vai me ouvir te salvar Como que você saiu? Porque tu entrou dentro d'água Do pé do canhacho, olha Ah, fi, nossa Eu voei pra salvar a vovó Eu tô comendo sanduíche e abacaxi Do que? Eca Ô, você é gostoso Eca, que isso Mas por que que explode? Eu não entendi Gente, eu acho que é porque tem ar Não sei, explodiu A gente voou pra longe Gente, ele me removeu Arremessou, vovó Arremessou lá embaixo Será que a gente consegue? Ai, meu Deus do céu Ih, olha só De quem é esse iate? É meu agora Ninguém manda de mim Dá pra dirigir ele? Eu acho que dá Não, acho que não sai do lugar não Tá Precisa comprar Ô, você tem dinheiro? Não tem não É, se esse vídeo tiver muito like Quem sabe, né? Gente A gente consegue comprar o iate E fazer um passeio A gente tá trocando like, gente Por... 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 Por dinheiro? Por dinheiro Nossa, é possível? É, mas peraí A gente não vai dar dinheiro Não, não Tem a preta encerrada, hein? Não, não Que a gente nem tem Gente, vovó gastou todo o dinheiro dela Com esse biquíni Olha só Dá pra... Gente, um biquíni Eu comprei na loja de grife Eu acho que eu vou acabar devolvendo O senhor bosta tira a foto Dá uma voltinha Tá, olha só Uma voltinha Olha só Gente, ele é de algodão e poliéster Ô, está uma menina aqui Ô, minha filha Olha Se ela vai comprar, a gente aproveita Olha, a cabeça dela tá atravessando o vídeo Ai, ficou inscrito E agora? Nossa, a gente tem que voltar A gente tem que fugir do cadeirudo O quê? Do cadeirudo É um bicho que mora no mato Que persegue a gente Fica nele de noite Eu queria saber como que dirige esse barco aqui, ó Qual? O barquinho lá do outro lado Esse, pra voltar Aí só tem banco de passageiro Cê? Ai, não, pera aí Olha, vai pra lá que eu voltou Achei Voltarista Olha Vamos de barquinho Vambora, vambora Entra aí Senta Pronto, senta aí Tá, aí ela sai pra frente Olha, eu acho que a menina vai vir Será que ela vem também? Não sei Ela tá pegando outro barco Olha isso Olá, vovó Nós somos chiques Olha que chique, vovó Imagina Você e o vovô aqui, ó Fazer um passeio romântico Eu não? Olha, tem bola de pescar Nossa, minha filha Ela quer fazer a gente Peraí, eu vou começar o negócio Tá maluca? Vovó, olha, eu tô fechando a gente O que você quer com esse violão? Gerônio Você tá tocando com o violão nas costas Eu achei que ele ia pra frente Mas não foi? Ela tava seguindo a gente Olha, eu sei exatamente o que a gente precisa Ir pra casa Não, água de coco Água de coco, pra noite? Exatamente Não tem hora pra tomar água de coco Tá, então a gente vai naquele restaurante Ali ver... Ops Tá, vamos descer aqui, vai Ei, não tem, não tem Dá pra pescar um piso? Aquele restaurante deve ter água de coco Eu não sei Vou pegar outro negócio aqui Que eu não vou a pé não, hein Eu não vou a pé não Vou pegar a bicicletinha Ué, peraí Deixa eu pegar a bicicletinha também Pega a bicicletinha Olha essa bicicletinha aqui É estilosa, hein Gostei Pronto Nossa, pesada Vamos Ai Isso fica até esquisito As pernas Vovó Ah, que ele estraga o passeio O que você faz do fundo do mar? Olha aqui, eu tô pedalando aqui embaixo Não, não pode Gente, eu vou ter que cancelar esse vídeo por motivos de vovó afundou Como se pede tudo Olha, já tô em câmera lenta Então você vai ficar aí? Tem farol? Ui, eu tenho isso, olha Meu Deus do céu, eu vou embora Vou te deixar aí, hein Não, já vou, já vou Por quê? Eu vou embora Eu chego lá amanhã Não, eu vou embora Não vou te esperar, não Ô, que maldade Olha aí na bike Ó, roubada a bicicleta dela Não, ficou lá do outro lado Eita Ai, meu Deus Volta a bicicleta Ó, a gente vai lá no restaurante Nós vamos comer um lanchinho Porque o dia foi cansativo E depois a gente vai pra casa, hein, vovó Já chega Você tá aprontando mais do que criança Vamos que eu tô cansada Eu não passei protetor Eu vou aparecer o camarão Então, pronto Então vamos pra cá, ó Vambora Esse restaurante Esse é o restaurante? Eu espero que seja Ô, restaurante na praia é caro, hein Ai, ai Mas é só uma água de coco Ah, meu Deus Água de coco Mais cara da história Vou adicionar Pronto Ai, bateu Tem água de coco aqui? Alô Tem alguém aqui dentro, ó Só tem sanduba Olha Isso é creme de galinha? Vou pegar um cachorro quente Vambora Tem cachorro quente? Ah, tem sushi Vou pegar sushi Bom apetite, vovó Bom apetite Bom apetite, gente A gente se vê A gente se vê Tchauzinho Ah, você tá aqui Um beijão pra vocês, meu povo Espero que vocês tenham de barriga cheia Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma